Agora sim a gente fala com o Tony Black que está ao vivo lá no lançamento da operação Boas Festas em Segurança aqui ó, do nosso Piauí, na nossa capital e de 2024. Ô Black, bom dia pra você, muita movimentação por aí, é um efetivo gigantesco, né? Isso envolvido nessa missão, é com você. Nessa missão, é com você. Muito bom dia, Tracy Oliveira, minha preferida, você tem toda razão. Olha o que tem de polícia aqui, realmente é um negócio sério, polícia, viaturas da polícia, homens e mulheres pertencentes à polícia. Aqui já o comandante-geral, Sheyman Lopes, está por aqui e o comandante do DGO, que é o homem que fica mais próximo ali, exatamente a todo o policiamento, ele que sabe como são as escalas, ele que sabe quantos policiais realmente estão ali à disposição. Coronel Jacques Galvão, e é com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Essa missão, Boas Festas em Segurança, é um papel diferente da polícia? Bom dia, você está ao vivo. Nós percebemos esse movimento que ele se intensifica principalmente nas proximidades de final do ano, onde temos as compras de final do ano, e para isso a polícia militar tem que se fazer mais presente. Vamos ocupar agora, a partir de hoje até o dia 2 de janeiro, todas as ruas do centro, dois centros comerciais, nós temos áreas fora aqui do centro, como o Diceu, Zona Leste, Promorá, Parque Piauí, que também se intensifica essa movimentação, e o nosso cuidado é com isso, é que a população possa nos sentir, possa ter aqui policiamento a pé, policiamento a cavalo, policiamento de bike, com viaturas, que a população possa sentir a nossa presença com as bases comunitárias nas praças, para dar esse suporte, para dar esse auxílio, e queremos fazer esse policiamento integrado com a população, contando com as suas informações, para que a gente possa aqui identificar essas pessoas que insistem em vir aqui e aproveitar da boa fé do nosso povo e tentar subtrair os seus objetos, identificá-los e prendê-los, e fazer aqui que a segurança seja plena nesse período, até o dia 2 de janeiro manteremos aqui um grande reforço nos centros. Comandante, qual a diferença desse policiamento aqui para o policiamento do dia a dia? Nós já temos um policiamento ordinário, um policiamento principalmente dessa região, mas nós temos que entender que nesse momento há um intenso aumento, um fluxo maior de pessoas que precisa sim de um aparato maior, de uma estratégia maior, usaremos aqui drone para identificar lanceiros, usaremos aqui as câmaras da área comercial, então nós temos que fazer um diferencial porque é um momento onde aumenta-se muito o fluxo de pessoas por conta das compras. Agora, comandante, o senhor está chegando de São Paulo, o senhor não foi passear, o senhor foi lá em busca de mais experiência na polícia? É, nós temos aí visto o grande investimento que o governo tem feito, nós temos trazido muitas tecnologias, nós estamos fazendo umas visitas às empresas, fazendo uma visita às polícias para conhecer e trazer o que tem de melhor para que o nosso efetivo policial militar, que já é um efetivo dedicado, possa ter as melhores condições de trabalho para dedicar esse trabalho à população piauiense. Comandante, muito obrigado pela entrevista, boa sorte, bom trabalho. Muito obrigado e teremos aí boas festas com segurança. Está certo, agora mostra aí, meu cinegrafista, as imagens, mostra aí, olha aí o que tem de polícia aqui, são homens, são mulheres trabalhando pela nossa polícia, nossa polícia aí para dar segurança, são homens de todos os batalhões aqui presente na Praça Pedro II, olha o teatro 4 de setembro aí, olha aí minha preferida, que beleza, o símbolo aí exatamente de educação, o símbolo de muita coisa boa, que é o teatro, que é a dança, que é exatamente a poesia, olha só, muita polícia por aqui, eu volto contigo, Três Oliveira, minha preferida, comanda daí que eu fico por aqui. É isso mesmo, Tony Black, obrigada pelas informações, a Praça Pedro II, todos os anos é palco do lançamento dessa operação, que olha, fica efetivamente no centro, aqui da nossa capital Terezina, esse o destino, e também no interior do estado, é um reforço necessário, porque realmente cresce muito a onda de assaltos no fim de ano, então a polícia já se programa estrategicamente para evitar, né, para evitar que o nosso cidadão sofra com a ação desses criminosos.